O Flamengo não tem mais negócio com o Flamengo, o Flamengo já inclusive já até afastou o Gabigol, notícia quente né, aconteceu nesses últimos momentos. Sabe uma coisa que é certa? Que não vai ter gol do Gabigol, pelo menos nesse embrólio que está rolando aí entre Gabigol e Flamengo meus amigos. A notícia no mundo do futebol nesses últimos dias é essa. E agora quem entra na briga também para ter Gabigol no seu elenco é um time da Série B. E se fala de Série B, você já sabe, é aqui no nosso canal. Antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre esse tema, não deixe aí já de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Quem entra na briga agora para ter Gabigol é o Santos, o Santos de Marcelo Teixeira. Se você não lembra, claro que você vai lembrar, o Gabigol foi formado dentro do Santos. O Gabigol que chegou a ir para a Inter de Milão por empréstimo, teve uma segunda passagem no Santos, no ano seguinte acabou indo para o Flamengo. Tem uma certa insatisfação por boa parte da torcida para com o Gabigol. Mas Marcelo Teixeira quer aproveitar pelo menos esse momento de especulações sobre o Gabigol para poder também colocar o nome do Santos. E ele fez uma jogada um pouco diferente. Ele foi até aos familiares e também ao jogador. Porém, tudo ainda informal. Ao que parece, salário, por exemplo, de 2 milhões. E aí é um ponto que eu quero tocar. O Gabigol tem propostas de Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras. Nos números, vamos dizer assim, por mais que 2 milhões é uma boa cifra, o Santos fica atrás. É um time que está com um calendário só de Série B. Nos bastidores, o Gabigol já disse que quer ir para um time que disputa Libertadores porque sonha ainda em estar na seleção brasileira. O atleta vem em baixa no Flamengo a partir de segunda-feira, agora dia 1º de julho. Pelo contrato dele ser até dezembro, o Gabigol já pode fazer, por exemplo, um pré-contrato para ser liberado no final do ano. Só que, havendo compensação financeira, que é o que o Flamengo busca, o Flamengo estaria disposto já a liberar o atleta. E aí é que tá, né pessoal? Esses outros times aí estão no páreo, no mercado da bola aí, com mais poderio financeiro. Essa é a primeira situação. Por mais que a ideia do Marcelo Teixeira é vender uma reconstrução de um projeto pelo momento do Santos, indo até os familiares, tem aquela questão de ter sido o clube que formou o Gabigol. Eu acho muito difícil que essa negociação aconteça, até por essa questão de compensação financeira e também pelo sonho do atleta. A não ser que seja um projeto de médio e longo prazo, até porque Gabigol não é um cara velho, né? Fala-se muito em Gabigol, né? Ele tem apenas 27 anos de idade, né? Então é um cara que ainda pode sim sonhar, projetar, né? Por mais que fala-se muito a mídia, imprensa, parece que é um cara mais velho, né? Eu tava até refletindo sobre isso, essa semana, quando você vai pesquisar sobre e tal. Falei, cara, o Gabigol tem 27 anos, então não é longe pra ele, por exemplo, sonhar em querer voltar para uma seleção e tal. Então o projeto de reconstrução do Santos apresentado a ele tem que ser algo assim, muito bombástico. Tipo assim, ó, nós vamos voltar, o Santos vai voltar a disputar grandes campeonatos e tal. E é difícil ter essa visão nesse momento que o Santos tá embaixo. Então teria que ser algo muito paixão pelo lado do Gabigol e acreditar mesmo, né? Acreditar que não vai haver, por exemplo, desgaste político dentro do Santos e tal. Então hoje, mais palpável para o atleta seria ir para um clube que já está dentro de uma condição dessa. Uma Libertadores, um bom salário e um contrato interessante aí para o atleta tentar reconstruir. Porque, de fato, o atleta nos últimos tempos, vem o quê? Da questão do exame do doping lá, de falsificação, inclusive é algo que muitos clubes estão esperando, né? Esse resultado aí, se o atleta vai ser suspenso ou não. Então, teve a questão dele estar no Flamengo e vazar fotos dele com a camiseta do Corinthians, isso aí também. No mundo do futebol tem aquela questão da ética, né? Ah, mas o cara tava na casa dele. Porém, envolve algumas questões, patrocínio, pessoal. Marcas, tem algumas outras variáveis que, às vezes, a gente não leva em consideração. E também teve aquela questão lá na Copa do Brasil, mandando beijinho para o Dorival. Então, o atleta vem um pouco perdido na sua gestão de carreira nesses últimos momentos. Tem um baita potencial. A gente não está discutindo aqui. Potencial Gabigol. Monstro, né? Então, o atleta precisa se reencontrar. Por exemplo, se nós pegarmos a 2023 dele aqui, estou olhando os números aqui, ó. Ele fez 58 jogos, tem 20 gols. Se tratando de Gabigol, já é uma baixa. Nossa, o atleta não tá fazendo nada. O que é isso? Começa a se questionar o trabalho de um cara igual o Gabigol. Mas são 20 gols em 58 jogos. Porque ele fazia 29, 34, 27, 43 gols na grande temporada, né? Que foi a de 2019, né? Onde o cara fez 59 jogos, 43 gols e 12 assistências. Praticamente 100% dos jogos com participação de gols, né? Se formos pegar. Então, o atleta jovem, que ainda tem condição aí, sim, de reconstruir, talvez, novos ares, faz bem para Gabriel Barbosa. Claro, né? Que nós aqui que falamos sobre Série B, seria interessante termos o Gabigol na Série B. Mas, de fato, eu acho muito complexo essa vinda do atleta nesse momento. Agora, falando de grupo Santos, né? Como que os demais atletas iriam receber essa vinda do Gabigol? Nós sabemos que a gestão futebolística do dia a dia não é nada tão fácil assim, né? Vamos se parece. Então, como que esses atletas iriam receber, né? Gabigol. Até porque a reformulação do Santos foi na seguinte situação. Nós vamos fazer uma redução salarial. Teve um acordo com parte dos atletas. Teve os que não aceitaram. E aí, de repente, chega ali uma folhinha ali de 2 milhões de reais. Então, com certeza, teria que ter, além de um planejamento externo para a captação do Gabigol, teria que ter também uma amostragem ali para os atletas que já estão no elenco. O quão rentável poderia ser a vinda do Gabigol para o Santos, né? Então, ó, o cara tá vindo. A gente vai pagar 2 milhões pra ele. Mas a ideia é que o próprio atleta se pague, né? Então, nós vamos fazer campanhas para o próprio atleta se pagar e tal. Por quê? Porque tá um ambiente, com certeza, muito milindroso. Então, você tem o quê? Um Gabigol que teria que fazer uma reconquista, né? Da torcida nessa possível terceira passagem dele pelo Santos. Nós teríamos um grupo que já está ali, né? Que o tal do boleiro não é fácil, né? A galera já tá ali empregada, já tem os atacantes ali. Com certeza, né? Tem as janelas e tal. Mas você trazer um cara que vai receber ali mais do que todos, sem apresentar um projeto. Que é aquele cara que vai chegar de captação de recursos. Mas que eu sei que o Marcelo Teixeira quer trabalhar a parte de reconstrução. Deve sim fazer um marketing muito forte. Mas precisa ter, né? Esse manejo interno do grupo. Então, não é algo tão fácil. Mas, já pelo lado lá do Gabigol, o empresário dele, inclusive, já foi até na SportV e tal. O cara já falou, ó aqui, ó. Já falou que não quer que o Flamengo não tem mais negócio com o Flamengo. O Flamengo já, inclusive, já até afastou o Gabigol. Notícia quente, né? Aconteceu nesses últimos momentos. O Gabigol não joga, então não vai ter gol do Gabigol. Então, já tá acontecendo esse movimento. Então, já está acontecendo. O mercado está aquecido. O nome do Gabigol está aquecido aí no mercado. Até porque essa questão do empresário ter ido na imprensa e tal não pegou bem pro lado lá do jogador. Então, de fato, a negociação está acontecendo. Agora, resta saber pra onde vai Gabigol. Palmeiras? Corinthians? Cruzeiro? E nessas últimas 24 horas agora, chegou o Santos no par. O Santos que pensa tanto na questão financeira, né? Dar um aporte financeiro ali de 2 milhões por mês. Que é algo menos do que ele ganha hoje no Flamengo, eu acredito. Acho que ele ganha em torno de 2.3, né? Eu acredito que seja isso. Ou mais. Se tem torcedor aí do Flamengo ou que acompanha o Gabigol e tem esses números aí, deixa aí nos comentários. E também, além do financeiro, tocar no coração do Gabigol, né? Tocar no coração da família do Gabigol por todo aquele contexto de formação. E aí? Pra onde vai o Gabigol? Eu trouxe o tema aqui pra vocês justamente por quê? Porque entrou um time nosso aqui da Série B no páreo. Para quem ainda não acompanha o nosso canal, aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui é o Tabela 1. Seja bem-vindo. Se você ainda não nos segue aí nas redes sociais, pesquisa aí Tabela 1. Então, siga por lá e você vai saber tudo sobre os times da Série B do futebol brasileiro, seja aonde eles estiverem. Seja na Série B, Copa do Brasil, estaduais e por aí vai. Beleza? Tamo junto. Estou de olho aqui nessa novela Gabigol, né? Que ainda, com certeza, vai dar o que falar. E se o Santos continuar nessa movimentação, nós vamos juntos aí com o Santos acompanhando esse caso. Um abraço e até o próximo vídeo.